Eu conheço mulher feia O que está meio torto é mal de funilaria Além disso é ciumenta, briga quase todo dia Olha o cabelo que ela não pedeia Sapateia, moia feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, moia feia Olha o marido chegando a meia Sapateia, moia feia Olha o cabelo que ela não pedeia Sapateia, moia feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, moia feia Olha o marido chegando a meia Sapateia, moia feia Quando ela acorda cedo Já começa a encher o saco Não pode nem se olhar no espelho Que o coitado vira caco Mas é tudo brincadeia Eu não tô ficando louco Não existe mulher feia A gente é que bebe pouco Olha o cabelo que ela não pedeia Sapateia, moia feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, moia feia Olha o marido chegando a meia Sapateia, moia feia Olha o cabelo que ela não pedeia Sapateia, moia feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, moia feia Olha o marido chegando a meia Sapateia, moia feia Olha o cabelo que ela não pedeia Sapateia, moia feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, moia feia Olha o marido chegando a meia Sapateia, moia feia Olha o cabelo que ela não entendeia Sapateia, mulher feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a teia Sapateia, mulher feia